Olá pessoal, tudo já é com vocês? Espero bem que sim! Estamos aqui começando esse vídeo para uma noitada Vídeo noturno aí para vocês, a gente quase não faz, mas hoje vamos fazer E Chile, mostra aqui meu arsenal, montei aqui um arsenal aí para mostrar para vocês e já explico Segura aí que eu já explico isso tudo, tá? Não vou comer isso tudo não! Pode deixar! Ai gente, é uma piada, né? Mas ó, saindo aqui de Zaragoza, nós fizemos ali uma descarga, fizemos uma pausa e agora nós estamos saindo com o horário limpinho Para poder ir até o nosso destino, marcando agora 14 graus, né? Já estação aí já de outono, já refrescando as ideias aqui da gente Então gente, vamos lá para esse vídeo aí e o tema de hoje, qual é? Segura aí que eu já explico tudo isso aqui, tá? Bora lá, acelerando a mão no like Bom galera, então ó, já aqui, Nacional 2, pode ver aí ó, uma faixa para um lado, outra para o outro O movimento, claro que de noite é muito menor do que o... Mais tranquilo, né? Do que de dia, então assim, andar de noite é ruim, que dá aquele soninho às vezes Mas é bom que a viagem rende, a gente anda, aproveita mais o horário, né? Para andar Não pega aí o fluxo grande, né? Então... Se fosse essa estrada de dia, o bagulho aqui é louco, né? Mas agora de noite é mais tranquilo, né? Pois é, então a gente aproveita bastante E é bom que o pessoal vê aí a nossa... Como é andar à noite, esse paraíso que é as estradas Pois é, porque as pessoas se falam, ah, a gente filma mais de dia para poder vocês verem mais as paisagens, as cidades Que é bem melhor, pode ver que à noite não tem como vocês verem o que está aqui do lado, né? Se tem alguma plantação, se não tem... Então, por isso que a gente faz... E também à noite, a gente não faz tanto vídeo Porque é hora de... Enquanto um está na condução, o outro tenta descansar um pouco Porque a gente tem que malhar ali, noite toda A maior parte dos clientes é... A gente tem que fazer ali 18 horas, 19 Então a gente sempre tem um momento ali para descansar Por isso que a gente não faz tanto vídeo à noite Mas como a gente já fez um descanso hoje pela tarde, né? Então está por enquanto... Descanso complicado, né? É, está por enquanto... A verdade é que eu comi tanto lá onde eu fui que... Eu não sei nem como eu consegui dormir ainda, né? É que hoje quando a gente fez uma pausa ali, né? Igual eu falei, a gente aproveitou para ir num restaurante ali Que é baratinho e é à vontade, né? Então a gente exagerou A Patrícia comeu seis pratos de comida Mas tudo pouquinho, tá, gente? É tudo ali O ideal é essa, foi seis vezes quase, né? Eu pegava uma coisinha só para experimentar cada coisinha Mas mesmo assim, fugi aí da dieta feia aí Comi pra caramba, velho Comi pra caramba, é lá, ainda mais que o restaurante é só de massa Essa de macarrão A especialidade é macarrão, caramba Era macarrão para tudo quanto é lado Meu Deus do céu Pois é, então a gente já está abastecido Por uma semana, né? Fui, comi lá em sobremesa E depois na hora de vir embora Meu Deus, eu vim me arrastando É, pelo menos a gente deu uma caminhada até o caminhão E depois a gente foi dormir É, mas aquela caminhada acho que não queimou nem a metade Nem o primeiro prato que você comeu Aí tem uma área de serviço aqui para o pessoal parar Nem se você queimar o primeiro prato que você comeu Você comeu uns cinco? Não dê dura, Chico, não dê dura Comi pra caramba Parece um dragão com dedo Mas também é uma vez no mês Uma vez no ano Também no... Não faz mal não Tem que malhar a noite toda Tem que estar sustentado Ah, e falando nisso aí Eu vou... Esse vídeo eu vou responder A pergunta de uma pessoa aí Que falou sobre isso Então eu estava esperando essa oportunidade Dessa filmagem Aproveitando que estão os dois acordados A gente está descansado por enquanto Então eu vou aproveitando aí as imagens Para poder responder aí Até já gravei aqui o nome da pessoa É o Kleber A Tá? Ele é de Múrcia E ele fez a pergunta aí Que... Perguntando, né? Como que a gente faz Para driblar o sono, né? E o cansaço nas viagens noturnas Porque ele até colocou que Que é difícil escapar, né? De uma viagem noturna Então, Kleber, eu te falo Não é difícil... Realmente não é difícil escapar, não Porque aqui a maior parte Das nossas viagens Começa à noite Eu só filmo para vocês de dia Mas, assim A gente começa geralmente à noite Na maior parte mesmo Então é quase toda noite Que a gente tem que driblar o sono, né? Então, como que é? Então, como eu mostrei aí no início do vídeo A gente faz muito isso aí, né? Eu, por exemplo Sempre quando eu vou pegar Quando eu já vou trocar aí no... Com o chile, né? Um acordo, o outro Então, a gente... Eu já saio pegando Meus acessórios, né? De condução Para poder... Quando dá aquela cansadinha, né? Quando eu começo a beber Que está cansado O que eu faço? Como? Bebo água Chuco chiclete Bala, né? Em Portugal, arrebussadas, né? Então, dá aquela, né? Aquela mareada Aí a gente vai e... Mas isso aí é quando o sono está começando Porque depois que o sono aguenta Começa a pegar mesmo Não tem quem aguenta não Eu aguento isso Porque, assim Por isso que eu evito trazer Escoito recheado Pão Essas coisas Para poder não engordar tanto, né? Porque eu vou só picando, né? Um amendoim Um escoitinho Um leite Eu vou... Sempre assim E quando realmente O sono aperta Quando... Né? Como nós somos em dois motoristas Então, a gente troca Nem que tenha que trocar De uma em uma hora Porque, como eu já falei Em vídeos anteriores Mas para o pessoal Que está chegando agora É... A gente tem que fazer Pelo menos Mínimo 45 minutos Para poder trocar Antes disso não pode É, tem dia que 45 minutos Parece que já estou conduzindo O dia inteiro Fogo É, mas aí Vamos supor Mesmo que Ah, não estou aguentando Deu 30 minutos Que eu estou conduzindo Não estou aguentando Eu tenho que parar Aí... O que que faz? Aí para Espera 15 minutos Para poder O outro sair, né? O outro arrancar Trocar o cartão E trocar Então É... Às vezes Quando A gente está mais descansado A gente aguenta fazer As 4 horas ali Agora Quando Não consegue A gente não vai arriscar Porque o sono pega Não tem jeito, né gente? Você sabe que o uso Para curar o sono É só dormir mesmo Então a gente Vai revezando É... Às vezes De 2 horas Às 3 horas Depende muito Do estado Que a gente está Na viagem Eu tenho que deixar Aqui uma garrafa De 5 litros de água Aqui Porque... Não gente Eu é na comida Que eu me distraio Um pouquinho de água Às vezes eu levanto A gente vai Me diz Vou trocar Aí quando eu olho Assim que a gente troca A posição da água Que a minha fica Quem está na condução A água fica perto Aqui, né? E o outro fica Aqui na porta do carona Então quando eu vou trocar A posição da água Eu falo É, Chico Você sentiu sono, hein? Porque bebeu Um litro e meio Quase todo Que aí já Ameniza o seu sono, né Chico? Mas é Porque é assim Aqui a gente Tem que andar Tranquilo, né? Você tem que andar aí Tentar segurar o máximo Que você puder Aí para poder conduzir Então a gente O único modo Que você tem Ou você conversa Um pouquinho Mas muitas vezes O sono é Tão Ele vem assim Devagarinho Vem te abraçando Tão forte Que nem a conversa Do lado resolve Parece que é pior ainda, né? Não, para mim funciona Para você não Para mim não O Chico nem Porque se você tiver Com sono Nem conversa Distrai ele Prefiro que nem Abra a boca Deixa ele ficar quietinho Então já troca logo Agora eu A conversa me distrai Mas aí Como não tem ninguém Para conversar Antes eu O rádio Eu também não ligo Também não ligo muito Porque Se não atrapalha O Chico A descansar Então eu vou me distraindo Assim mesmo, né? Só ali com meus pensamentos Que eu vou Aí a gente pensa na vida, né? Vai fazendo projetos de vida Então a gente vai revezando Não tem problema nenhum Não precisa ser obrigatório Você tem que fazer As quatro horas e meia de condução Não é obrigatório Quando está a dois Vai fazendo suído E quem anda sozinho É claro, né? Não tem jeito, né? Quem anda sozinho Dá uma paradinha Dá uma corrida no caminhão Sentir sono Dependendo da pressa Que você tem Da carga, né? Dá para você dormir ali Uma horinha Duas horas Tentar Chilar um pouquinho, né? E se tiver pressa Da carga É aquela história, né? O sono Quando ele vem Ele vem mesmo Não adianta Você pode ver que Muitos acidentes Acontecem, né? À noite E de dia também, né? De dia também Sei lá Que horas vem À noite é complicado A gente vê aí A gente que está na estrada A gente vê tanta coisa, né? Nessa vida nossa de estrada Que dá para fazer um livro Escrever um livro De tanta coisa que a gente vê Então O sono quando ele aperta Não tem jeito Porque muitas vezes Você pode estar parado de dia E não consegue dormir Aí você tem que andar a noite toda E parece que é Você sentar aqui no volante Aqui Mas tem um negócio que puxa, meu Que é coisa terrível É só É sentar Começar a andar O sono você vem E a noite foi feita para dormir, né, gente? Então Mas o nosso trabalho Não tem essa, né? Principalmente aqui na Europa Porque Aqui a gente tem que cumprir horários Não temos essa margem Eu não posso parar ali Para dormir uma hora Eu não posso parar três horas agora Para poder Depois eu recuperar esse tempo Que eu fiquei parada Aqui não tem como Aqui você perdeu três horas Você está perdido mesmo E depois pode atrapalhar Para você fazer a descarga Ou a carga Dependendo do que você tem Você não faz, né? Não consegue, né? Então assim Esse é o assunto desse vídeo Obrigada, Cleber Pela curiosidade que você tem Pode ser dos outros também Então Muito obrigada Pela sugestão de vídeo Então é assim que a gente distrai Durante a condução do outro Vai revezando Vai revezando Aconselhamento É isso mesmo Revezando para chegar o dia Lá para poder Ver se já fica mais claro Para ver se o sono vai embora, né? Apesar de que Eu quando estou com sono Minha melhor parte aí É que eu tenho um soninho melhor É as oito da manhã Porque eu odeio Porque eu odeio acordar cedo Então Às oito horas Daquele meu soninho Assim que eu gosto de ter Até às dez Então às vezes Oito horas da manhã Amanheceu Mas não tem jeito não Eu vou deitar mesmo E pronto Então Fica aí a dica Para o pessoal Vai aí, ó Barceloninha 220 quilômetros Pois é Não vamos passar por lá não Que nós vamos desviar Pois Então é isso aí, galera Vou agora Despedir aí de vocês Tá bom? Bom, gente É isso aí Obrigada a você Que assistiu esse vídeo Até agora, tá? Agradeço imensamente Aí a companhia de vocês Vou desligar Porque agora já são Duas da manhã Temos aí uma noitada Aí pela frente Steve vai Tentar descansar um pouquinho Pegar aí o travesseirinho Tentar descansar E Daqui a pouco Quando ele for descansar Já vou abrir Isso aqui é o que eu gosto Que é frutos secos, né? Mas isso aqui, ó Dura pra mim Dá pra comer umas quatro vezes Eu não como tudo isso não, né? Claro que eu não como isso tudo Então um pouco menos De pouquinho a pouquinho Então Vamos rodando aqui A noite toda Revezando Então até o próximo vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Tá assistindo pela televisão Vai lá Agora é o momento De você ir ali Rapidinho Tirar da televisão Dá o seu like E se inscrever no canal Tá bom? Bota a força de vocês aí Obrigada por estar aqui com a gente Beijos Fui Tchau 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 Tchau